Olha aí o Eduardo, vamos dar uma passeadinha, já que o tempo está meio fechado, vamos dar um rolê aqui a nossa pretinha Vamos dar uma passeada com ela, vamos treinar ela aí Onde você está Eduardo? Na bota Que bom de vocês É uma praia do Paraná Praia de Leste Praia de Leste Qual balneário é esse? Eu não sei Na verdade, a gente vindo lá de onde nós estamos em Matinhos, né? Aqui a gente chega e já é Pontal do Paraná São várias praias, vários balneários E aqui é praia de Leste, que é bem movimentada no verão Aliás, todas as praias aqui são bem movimentadas no verão Mas agora está mais tranquilo, né? Nós estamos já meio que no outono Já Praia na areia, né? Vem cuidadinhos Tem uma passarela pra chegar na praia Esse aqui Esse aqui é o Balneário Santo Terezinha Não vai Não vai dar pra ver Mas daqui pra lá dá uma extensão até boa Razoável de estrada pra chegar E é muito grande a extensão de areia Que o Paraná tem de praia São muitas praias E por isso que o Eduardo gosta de andar de carrinho aqui, galera Porque aqui tem uma extensão de areia boa também Só que o vento não ajudou Não conseguimos andar desta vez O vento está muito ruim Então tem que ter um vento específico pra andar Então vamos continuar Vou mostrar pra vocês o Balneário Ipanema depois Esse aqui é o Balneário Ipanema E é um dos lugares mais movimentados aqui do litoral paranaense A noite aqui é muito movimento na temporada Muita, mas muita gente mesmo Então tem um calçadão, várias lanchonetes, lojas Então fica aberto até tarde na temporada E é muito movimentado E aqui vou mostrar pra vocês um pouquinho da... Pra chegar também na praia, né? Tem toda uma passarela aqui, ó Tá bem bonito agora Virante Ficou bem legal essa parte aqui, hein? Já tem bastante gente aqui O Eduardo já está sentado ali, bem folgado Aí sim, Eduardo Descanso bom aqui, hein? Tudo bem? Olha que bonito aqui, hein? Legal, hein? Então aqui é o Balneário Ipanema Que não é do Rio de Janeiro É do Paraná Bem bonitinho agora aqui, hein? Depois que fizeram essas passarelas aqui Achei bem legal Tem essa atribuição aqui de praia no Paraná pra conhecer Música 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 Esse é o Campo Ibeira-Mar? Não, esse é Verona Eco-Mar Mas aqui tem aquele famoso Campo Ibeira-Mar que o pessoal tá sempre muito cheio Vamos passar por lá pra ver Galera, vamos chegar perto do Campo Ibeira-Mar, tá cheio de motorhome, é nem a temporada Aqui é bem movimentado, o pessoal gosta muito daqui Mas a gente só fica na beira da praia né amor? Nós não ficamos cantando? É, só aqui em Wild Camping Pela ae hein, nós estamos exigentes, a gente não quer atravessar nem a Avenida Max Olha ali as motorhome, trailer Tem vários motorhome aqui Esse é o Campo Ibeira-Mar Lá tá o Eduardo galera, tentando andar uns rolê de carrinho à vela Aqui, primeiro choveu, mas agora não ventou o suficiente pra ele Tem que estar o vento do lado certinho pra ele conseguir andar O espaço aqui é muito bom de areia Mas pra ele andar o vento tem que colaborar E o vento esses dias não teve legal Agora ele tá tentando andar, mas não dá aquela velocidade E nós estamos acabando nossos rolê aqui pela Praia do Paraná Estamos só dando uma passada Fiz um tour aí pra vocês verem de algumas praias Mas ainda faltou algumas Não filmei Caiobá Não filmei Matinhos pra vocês verem Mas vai ficar pra próximo, tá? Lá vem ele tentando andar Tá lá brigando com o vento Mas foi muito bons dias aqui Nossa, valeu demais O lugar aqui é top galera Aqui no Paraná, ó É uma extensão enorme E você pode ficar em qualquer lugar que é tranquilo Se você vier pro Paraná Aproveita bastante Venha, fica pé na areia Que vale a pena Aqui é muito tranquilo Não tem perigo E a gente ficou muito legal aqui Nossa, muito gostoso lugar que nós ficamos Top demais Então venha pro Paraná Curtir aqui Tem muita coisa boa aqui pra vocês fazerem Bom dia galera Estamos nos despedindo aqui nesse lugar Que é o lugar que nós ficamos uma semana Foi muito gostoso E aqui tá a praia A gente vai se despedir agora A gente já tá montando as coisas ali, ó Montando carrinha, vela Pra gente partir E eu falei bastante do ponte do Janete do Gabriel Mas eu não apresentei a Janete do Gabriel Então eu vou apresentar pra vocês Quem é a Janete do Gabriel Que é uma figura E vale a pena conhecer esse casal Então ali tá o ponte Janete do Gabriel E aqui está a Janete E o Gabriel E aí Gabriel Gente boa pra caramba Esses dois Vocês virem pra cá O Gabriel vai dar um recadinho pra vocês Dá um recado aí Gabriel É, a gente quer convidar você Que tá aí assistindo Viajando em casa sem pressa Que você visite não só a nossa pousada Mas visite também lá o nosso canalzinho Janete e Gabriel Ajuda a gente a divulgar o nosso trabalho Isso E agradecer a você Janiel e Eduardo Por esses dias maravilhosos que passaram com a gente aqui É, e desculpar também, né? Porque sempre muita gente aqui Não devem dar atenção Que bom Não desmerecem, né? Gente, ó Precisou de um lugarzinho pra ficar Na beira da praia Ou um quarto lá pra alugar Pode vir aqui falar com a Janete e Gabriel Vou deixar o contato deles aqui embaixo no vídeo Pra vocês, se precisarem, tá na mão Gente boa pra caramba Recomendo Obrigada E aí galera Nós estamos indo pra Santa Catarina E agora Hoje nós estamos, Eduardo? Na van Nós estamos aqui pra Santa Catarina A gente precisa atravessar Ferry Bolt aqui de Guaratuba Nós saímos de Matinhos Vamos atravessar pra Guaratuba E de Guaratuba nós vamos pegar a rodovia 101 E vamos pra ir pra Santa Catarina Então, vamos aí com a gente Vou mostrar pra vocês Como que atravessou essa travessia A gente paga o nosso veículo R$17,00 Fica um pouquinho aqui na fila Mas a previsão é de que futuramente Já tem o projeto de uma ponte nesse trajeto Então futuramente a gente não vai mais passar de ferro e ponte Vamos passar sobre a ponte Agora vamos nós subir na palsa Essa é a baixa Tem a autona E essa é a baixa E uma van já enroscou na subida ali agora Ai que medo Esses pauzinhos podres aqui, hein? Olha! Nossa, eu vou passar um ônibus aqui Que vem em vida ali atrás Agora ela tá cheia e baixou mais Nossa, ainda bem mal feitinho o negócio aqui, hein? Galera, olha que filé aqui Isso aqui é a Baía de Guaratuba, ó Ali atrás tem um morro bem bonito Que eu ainda vou filmar pra vocês Chama o Morro Cabaraquara Que é um lago lindíssimo lá no meio E essa aqui é a Baía de Guaratuba E ó, aquela prainha ali que é a prainha de Caieiras Ali ó Uma prainha de Pescador Diz que o pôr do sol dali é lindíssimo Então se você vier pra Guaratuba a opção é ficar aqui Aqui eles não cobram Pra você entrar, né? Porque em Guaratuba mesmo é cobrada uma taxa E parece-me que é duzentos e poucos reais por dia De permanência na cidade Que é um absurdo, né? Mas é na temporada, na alta temporada Eu acho que fora da temporada não se cobra isso não Mas o motorhome não pode dormir de boa em Guaratuba não, né? Mas o que é? Estamos passando por Guaratuba Que é a maior praia do Paraná A maior cidade litorânea do Paraná Mas em compensação É pago pra ficar aqui na cidade em temporada Você não pode ficar de motorhome Tem que pagar uma taxa de permanência E parece que não é muito barato não Mas é uma cidade bonita A praia é bem segurada A praia tem calçatão Cidade já maior Já viemos muitas vezes pra cá Mas não pra ficar de motorhome, né? De motorhome não viemos nem uma vez ainda Cidade bem maior que as outras que a gente vai, né? O litoral é bem grande O litoral é bem grande Música 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 Música